Olá pessoal, esta é a representação de uma árvore, da Laranjeira. Na letra da música da Bia Bedrã, fala Tronco, folhas, galhos, tem fruta, flor e raiz Dona a árvore vai bem e é muito feliz Quando as flores caem, nascem as frutas E quando elas amadurecem, elas ficam doces E fazem bem para a saúde, tem vitaminas e nutrientes Na Hatha Yoga, temos uma postura de equilíbrio Que se chama Postura da Árvore Vamos aquecer o nosso corpo e alongar Estende Aquece as suas articulações Das mãos, punhos, dedos Dos pés, tornozelos Fazendo círculos Assim nosso corpo fica mais flexível Alonga Alonga Estende Devagar Respirando Profundo Aquece o pescoço Aquece o pescoço Afasta os pés Deixe o seu corpo ereto Ombros para trás E sempre lembrando E sempre lembrando de respirar Encolhe a barriga Encaixe o quadril Assim os exercícios sempre fazem bem Agora vamos dançar? Tronco Tronco, folhas, galhos, tem Fruta e flor e raiz Dona, árvore, vai bem E é muito feliz Subir, subir Vamos subir Sou macaquinho Eu não vou cair Subir, subir Vamos subir Sou macaquinho Eu não vou cair Muito obrigada Mais uma vez Tronco, folhas, galhos, tem Fruta e flor E raiz Dona, árvore, vai bem E é muito feliz Subir, subir Vamos subir Sou macaquinho Eu não vou cair Subir, subir Vamos subir Sou macaquinho Eu não vou cair Quem equilibra o corpo Equilibra a mente Namastê Saúde